Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer mais um desafio. Só quero agradecer agora nesse começo, muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo no canal, tá? Tem muita gente nova chegando nessa nova temporada aqui no canal, que não conheceu o canal. Muito obrigado a todo mundo que tá clicando no botão vermelho inscrever-se. E, se possível, loja de itens do Fortnite, clique em apoiar um criador, né? E use o código Gabriel, já vou ficar muito feliz na hora de você comprar passe de batalha ou qualquer item da loja, ou só de apoiar, já me ajuda demais, beleza? Então, bora pro nosso desafio de hoje. Estágio 2, escolha cogumelos. Vamos agora lá pro Bosque Choroso. Aí, galera, tô chegando aqui no Bosque Choroso. Marca bem aqui, ó, em cima do Bosque. Mais ou menos nessa região. Falam que essa região aqui tem bastante cogumelo. Não sei, pelo menos dois. Isso, é, tem bastante mesmo. Ó, só de você marcar aqui, ó. Você vem aqui nos cogumelos, pega dois e já completa seu desafio, ó. Pegou um. Pegou dois. Beleza. Colheu dois cogumelos. Agora o próximo desafio é qual? Vamos ver, vamos ver. Bom, galera, muito simples e muito fácil pra você completar o desafio, beleza? Se eu te ajudei, não esqueça, hein? Vem em loja de itens do Fortnite, usa o código GabrielGF, vou ficar muito feliz. E se inscreve no canal pra você não perder os próximos desafios. Tem tudo, eu ensino a fazer todos os desafios, tudo aqui no canal, beleza? Tem notícias e tem a live da loja de itens todos os dias, beleza? Esse foi o vídeo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho